Oi, eu sou o professor Ricardo André Soletti e nesse vídeo eu vou tentar dar algumas dicas para você que está se preparando para a medicina, como estudar objetivamente. Você sabe que o tempo é um recurso escasso, o qual você dispõe e cada vez mais com o passar dos dias, semanas e meses fica mais apertado para vencer todas as matérias. Como é que eu devo fazer para otimizar meu tempo? Primeira coisa, eu tenho que me lembrar que o estudo está associado ou dividido em três fases. A primeira fase é entender a teoria. Como é que eu sei que eu entendi a teoria? Eu tenho que fazer exercícios a respeito do que eu estudei ou da teoria que eu estudei. E, para finalizar, eu tenho que tirar as minhas dúvidas. Algumas delas, se você retornar à teoria, você vai conseguir resolver. Outras, você vai ter dificuldade. Pode ser que você ache algum recurso no YouTube. Mas, existem dúvidas, que são as que eu chamo de prementes, que precisa um professor especializado para tirar. Então, você tem que estar organizado para procurar o professor do seu cursinho, caso presencial, ou o sistema de tirar dúvidas do seu curso online. É importante. Não bastasse isso, no final do estudo, você tem que gerar um resumo. Esse resumo pode ser um esquema, pode ser um mapa mental, pode ser um resumo escrito, que eu acho perda de tempo, eu prefiro o esquema, ou o mapa mental, para ter esse conhecimento consolidado. E mais, esse resumo, ou esquema, vai ser importantíssimo na sua revisão. Ele vai voltar à pauta no momento que você começar a revisar. E isso espero que aconteça pelo menos um mês ou um mês e meio antes do início de suas provas. Não dá para estudar somente o que a gente gosta. A medicina é complexa a passar. Você precisa estudar tudo. E tentar ser de mediano a bom, ou até muito bom em tudo, dependendo da faculdade na qual você queira passar. Não existe milagre, não existe magia, existe estudo e foco. Como é que eu devo fazer esse estudo? Em módulos de duas horas. Começa pelas exatas, vai lá para as medianas, biologia, redação, etc. E termina com as mais fáceis. Literatura, história, biografia. Certo? Por quê? A gente vai cansando. Nunca se esqueça, você vai ter que fazer em torno de seis horas de estudo por dia. Fora o cursinho. Sugiro uma garrafa de água perto. Importante. Não dá para ir e voltar todas as vezes para a geladeira. Nesses intervalos entre duas horas e meia hora você pode fazer um lanche. Porque senão você vai passar comendo de forma compulsiva e não vai render no seu estudo. O ambiente é fundamental. Um lugar onde tenha organização, seja arejado e bem iluminado. Ah, sempre fazendo no mesmo lugar? Não. Eventualmente muda o lugar. Vai ler o livro embaixo de uma árvore que também é bom para dar uma desopilada. Certo? Mas, além disso, o que é importante? Eu tenho que fazer as provas. As provas antigas vão me dar uma referência do que eu vou enfrentar. Eu preciso saber o modelo de questão que aquela comissão de vestibular me cobra. Seja nas exatas, seja nas humanas, etc. O modelo de redação que eu vou fazer. E isso também tem que ser exercitado. Depois, eu preciso fazer os simulados. Por que eu preciso fazer os simulados? Porque eles simulam. Simulam o quê? Uma prova real. E o que eles me dão de resultado? Aonde eu estou? E o quanto eu preciso para chegar aonde eu quero? É aqui no simulado. Você refazer provas e fazer simulados, ainda está no tempo de errar, está no tempo de aprender, está no tempo de fazer as coisas. Porque pode acontecer de você querer usar a prova como conhecimento disso. E aí, vai se deparar com uma realidade que você não estava preparado. Mas, para estudar, precisa ter organização. E isso começa pelo seu material. Não precisa ser um material todo coloridinho, bonitinho. Mas tem que ser um material organizado. Você precisa, obrigatoriamente, ter resumos, anotações. E é importante uma coisa que a maioria das pessoas esquece. Um caderno. Especial. Que é o caderno de dúvidas. Tive uma dúvida, vou lá na caderninha, não. E quando eu tenho a resposta, eu consolidei o conhecimento. Qual que é a melhor forma de eu saber se eu sei? Tente explicar para um colega aquela matéria. Ah, mas o colega é meu concorrente. Não. Isso é outro erro que vocês pensam. O colega é seu parceiro. Ele vai te ajudar também a saber o quanto você aprendeu. Ah, mas eu vou estar ajudando ele a passar. Ele vai tomar minha vaga. Não. A expectativa é que vocês dois cresçam em conhecimento e passem juntos. Vai ser até no futuro um auxílio no próprio curso. É mais uma parceria. Tirar dúvidas. Ninguém tem que ficar encabulado em uma aula presencial. Ah, eu não entendi o que o professor falou. Eu vou ficar quietinho aqui. Depois eu pergunto para ele. E aí, na hora de perguntar, o cara saiu que é em 5, 6 a volta dele. E você não vai conseguir perguntar. Não entendeu? Levanta o braço. Aguarde sua vez. O professor vai te dar atenção. Professor, eu não entendi. O senhor poderia me explicar? E eu tenho certeza que, inicialmente, a ideia que você tem... Ah, eu vou passar vergonha. 90% das pessoas que estão ali em volta de você também não entenderam. Só que, envergonhadas, não vão perguntar. E não vão tirar dúvidas. E vão carregar ela para o vestibular e para o Enem. E aí, vai ajudar? É um ponto contra. É um gol contra. É uma atitude que você faz, que em vez de auxiliar você a melhorar, só prejudica. Então, teoria, exercício, tirar dúvidas. As dúvidas voltam para a teoria. Terminou? Resumo. Como? Esquema ou mapa mental. Não é texto copiado. Isso é perda de tema. Provas anteriores. Provas anteriores. Vocês precisam conhecer os vestibulares anteriores para saber o que vai ser cobrado ou a forma como é cobrado. E até saber se você sabe resolver. Simulado. Importantíssimo. Quanto mais simulados vocês fizerem, melhor. Claro, porque mais perto da realidade vocês vão estar. Organização. E organização também significa um bom ambiente de estudo. Iluminação, arejado, organizado, com as coisas à volta, um lugar bom para sentar. Tudo isso é importante. Uma escrivaninha boa para poder botar os materiais e escrever. Não queira pegar e tentar estudar num espacinho exíguo. Fica desconfortável. Você não vai conseguir cumprir as seis horas. E o caniano de dúvidas? Esse é, para mim, o caminho certo. A chave do seu sucesso. Aqui é o professor Ricardo. Agradeço você por ter visto esse vídeo. Espero que ele contribua na sua preparação. Se gostou e quer receber outros vídeos iguais a esse, toque o sininho. Dê seu like. Se inscreve. Você será sempre muito bem-vindo. Aqui eu me despeço. Namastê.